...jornais a calumniar quem não conhece. Tenho vida, gosto muito da minha vida. Acho que o mínimo que se podia pedir aos esportinguistas era fazerem uso à sua inteligência e perceberem claramente que só sou atacado quando sou candidato ao Sporting Público de Portugal. E nas últimas eleições, no mínimo, vou ser simpático, vou dizer, no mínimo, fui o candidato com mais votantes. No mínimo, e isso é oficial. O que significa que me tornei aquilo que as pessoas podem dizer uma figura pública no universo sportivista. E uma figura pública no universo sportivista, se fosse tudo aquilo que andam tanta gente a escrever em e-mails e a mandar a SNS a fazer com o futuro, nos últimos dois anos teriam aparecido nos jornais, com certeza absoluta, as verdadeiras histórias das tais empresas falidas ou das tais dívidas que eu faço. A verdade é que não sei nada. Zero. E é agora que sou candidato outra vez que esses cobardes, que muitas vezes andam no meio de nós, andam a dizer outra vez tudo o que são calorias e diferenções. Isto por uma coisa. E é agora que são os cobardes, porque eu realmente sou totalmente independente. Não tenho comigo nenhum lobby, que não seja o lobby que eu gosto e amo, que são os sportivistas. Não tenho comigo os interesses de me servir do sport. Não tenho comigo as pessoas que nos últimos anos sob a batuta da credibilidade andaram em total aventura a colocar o nosso corte no estado em que estamos hoje. Porque isto não é uma brincadeira. Nós não chegámos aqui só porque o que aconteceu. Nós somos um clube, como vos disse, que é a maior potência nacional desportiva. Nós somos um clube, como já vos disse, uma das grandes potências mundiais desportivas. Da nossa formação, já dois jogadores foram conhecidos como os melhores do mundo. Jogadores formados pelo Sporting o Portugal são a maioria dos jogadores das nossas seleções nacionais. São muitos os jogadores que atuam na primeira divisão. São muitos os jogadores que atuam nas principais ligas europeias. E com isto tudo, o que as pessoas que nos têm sabido conseguiram foi passar de uma dívida de 40 milhões para mais de 430. E isto é que são os aventureiros. E isto é que é aquilo que o Sporting não se pode permitir mais. Porque não há milagres. Um dia destes não conseguimos fazer mais nada. Um dia destes é impossível fazer alguma coisa. e é isto a missão que os Sportingistas têm neste dia 23. Se querem brigar aos SMS e aos e-mails ou se querem de facto agarrar no Sporting o Portugal. A mim ninguém impressionou. A decisão de ser Presidente do Sporting o Portugal ou de querer ser Presidente foi minha. Viu-me de forma pensada consciente. Consciente de que tinha um trabalho aberto para fazer. Consciente para conseguir atingir os objetivos que nós Sportingistas temos tinha que ter em primeiro lugar um programa e ter a coragem de o assumir perante o Sportingista. E quando eu digo a coragem é que escrever o programa com 120 medidas concretas não é uma brincadeira nem um exercício de escritor. Isso foi o meu do meu avô que escreveu a história e vi o do Sporting. Eu nunca vi de escritor. Aquilo que eu decidi foi colocar-me perante vocês e dizer meus amigos este é o meu programa e vocês a partir do dia 24 podem questionar ponto por ponto aquilo que eu fiz e aquilo que eu não fiz. Porque era isso que eu gostava enquanto Sportingista se não fosse candidato que um candidato o fizesse. Dicesse claramente e detalhadamente o que queria fazer. Porque fardos de chamões e de puxar galões que não existem estamos nós Sportingistas e eu estou fardo há 41 anos disso. Depois aquilo que tive que perceber é se tinha uma equipa à altura que pudesse comigo na sua liderança de fato fazer aquele cheiro de encontro. E isso não tínhamos dúvidas que o fizemos mais uma vez com toda a coragem. Porque o meio do Sporting é muito grande. Nós somos mais de 3 milhões. Mas há sempre aquele meio mais pequenino que vive à volta do Sporting do Sporting onde há sempre ótimos e amores a pessoa A a pessoa B como eu ouvi há bocado aí a pessoa que diz que disse que fez que fez que não fez que disse e nós tivemos a coragem de apresentar claramente quem é as 85 pessoas que iriam levar a cabo o nosso projeto. Claro que temos logo uma pessoa que não gosta do A a pessoa que não gosta do B a pessoa que gosta mais do C mas o importante é que eu liga a candidato que gosta da minha lista e que eu saiba qual é o papel de cada um e que eu perceba que com eles vou atingir os meus objetivos. Sem calúnias sem dizer se é uma lista da A ou B ou C é uma lista cheia de vida e cheia de pessoas de valor aquelas pessoas que todos nós nos queixamos diariamente que infelizmente foram afastando da vida do Sporting o Sporting tem tão bons Sportingistas que não se aproximam do Sporting como era bom chamá-los de volta nós fizemos isso temos muito bons Sportingistas que andavam adiado porque o Sporting é realmente esse marco de intrigas e esse marco de problemas que nós vamos viver chegamos ao ponto de ter uma crítica que é a crítica mais patética que eu alguma vez ouviu que é que o candidato a Presidente da mesa era alguém que me criticava ora se nós estamos no Sporting e se nós Sportingistas aquilo que queremos é uma lista agregadora que mais provas querem os Sportingistas que a verdadeira lista agregadora é a minha onde eu não procurei o Sporting mas procurei pessoas que acreditassem num projeto numa equipa numa liderança é a prova provada que nós não vamos para o Sporting para fazer nenhuma redemoção nós não vamos para o Sporting a querer destruir tudo e todo e numa caça às bruxas nós vamos para o Sporting com a certeza que sabemos e que identificamos quais são os problemas e que sabemos quais são as soluções que teremos e nisto somos claro vou dar o exemplo claro temos connosco o nosso candidato a melhor um do Conselho Unido e falo do Conselho Unido de um Conselho Unido que quase 100% das pessoas considera que não está bem e agora há uma de duas atitudes a tomar-se durante o que não está bem o Sporting ou se é candidato e se acredita que se vai fazer algo para o Sporting de útil e aquilo que não está bem vai se reformar e mudar de forma positiva e foi isto que nós decidimos olhámos para o Conselho Unido fizemos propostas de reforma do Conselho Unido houve listas que como sabem a proposta é extinguir o Conselho Unido pura e simplesmente vir para umas eleições e dizer extinga-se o Conselho Unido e com isto aquilo que nós estamos a dizer só é que todas as pessoas todas sem exceção as centenas de pessoas que já passaram o Conselho Unido são todas umas mediúques umas hipócritas e machos portugueses é isso que significa extinguir um órgão é dizer que não presta mas um órgão não é nada a não ser as pessoas que lá estão e eu não consigo ter esse desrespeito para consócios do Sporting o Conselho Unido eu enfrento os problemas e digo quais são as soluções que tenho eu não digo mal das pessoas só porque acho que os órgãos não estejam bem não me culpare tu como ir para as eleições e não ser claro e objetivo perante tu e fico de facto espantado com pessoas que participando no Conselho Unido conseguem estar junto a uma lista que tem mal tem dito dessas próprias pessoas aquilo que nós queremos a nível financeiro é claro o Sporting necessita de rigor o Sporting necessita de ter um plano financeiro perfeitamente entendido pelos parceiros financeiros porque esses parceiros financeiros quer queiramos quer não são os nossos maiores criadores e foi aquilo que nós fizemos apresentámos o nosso plano de estante apresentámos o nosso plano financeiro e tivemos por parte dos parceiros toda a boa receptividade conseguimos com isso garantir que vamos fazer de facto ainda há trabalho a fazer ainda tem que passar com o máximo da Assembleia Geral com toda a vossa aprovação mas temos as garantias que podemos fazer a estruturação financeira definitiva e eu digo definitiva porque a maior parte dos jovens não sabe que já se fizeram cenas de estruturações e vamos fazer a definitiva que permita de facto começarmos a pensar em outras coisas que não sempre nos problemas financeiros do clube que a aldeia nos foi criando e que nós todos juntos fomos deixando é importante perceber que também o suporte ao contrário das calúnias que andam a espalhar não haverá falta de dinheiro para o salário a tesouraria está assegurada na solução que nós apresentamos aos parceiros financeiros não vou adiantar muito mais deste assunto mas não adianto porque em primeiro lugar nós sim temos que estar tranquilos enquanto possíveis possíveis vencedores no dia 24 nós temos que estar tranquilos quando dissemos que estão asseguradas as questões de tesouraria para o suporte individual e estamos também tranquilos porque todas estas soluções serão repito apresentadas aos sócios em Assembleia Geral para aprovação antes de fazermos seja aquilo que for porque isso é o que é preciso no suporte de continuidade o que é preciso é termos a vontade e a coragem de sermos transparentes com os sócios o que tivermos que decidir em Assembleia será decidido por todos o que tivermos que decidir em Assembleia de Acionistas será também por todos decidido da Acionistas faz-me lembrar bem da questão se devemos ou não manter a maioria da SAD e da minha tristeza enquanto suportinguista de ver que há suportinguistas que me dizem se eu acredito que há alguém queira colocar dentro do suporte sem mandar isto é mais um atestado da mediocridade que nós achamos de nós próprios pessoalmente tenho a ação da Sincor da REN da EDP do Milénio nunca nenhum gestor quando eu dei ordem de compra me perguntou se eu queria mandar nestas empresas porque não faz sentido nunca porque são imprensas botadas em bolsa assim como a nossa SAD com uma diferença é que enquanto as outras são bem geridas e dão a garantia às pessoas que compram as suas ações de rendimento vai ser ou mais tarde neste momento posso-vos dizer que estou a perder dinheiro em todas estas ações estou cá no segundo sei que um dia se vai resolver nós nos ordenamos achamos que somos todos tão estúpidos tão idiotas tão páticos que realmente o clube como dos melhores jogadores do mundo como o maior historial do mundo como um clube que é dos que tem mais títulos europeus mais atletas olímpicos que alguém tem que vir mas só mandando porque nós somos os idiotas e eu isto recuso como me recuso a aceitar que no suporte e com o Portugal a fatalidade é perder-se dinheiro porque é por isso que o futebol e Portugal precisam de uma nova geração precisam de uma geração que esteja farta de fatalidades e de paradigmas e que os mude porque é falso do que um clube como o suporte pode e deve fazer dinheiro porque um clube como o suporte pode e deve apostar frontalmente na sua formação e apostar na formação não é passar pelo suporte de nada a fazer ou como começamos a perder e o público começa a ficar zangado lançamos uns miúdos para a equipa para haver menos assobios porque eles só têm 18 anos isso não é apostar na formação isso é estragar os miúdos e tanto que não é para apostar na formação que neste momento podemos ter a felicidade de chegar ao suporte e de ver vários dos nossos jogadores e perdemos-nos porque nem é segurado antes de serem lançados na equipa principal e é para isso que existe a equipa B os contratos daqueles que meios para o português porque não eram para ser lançados foram lançados para que não houvesse a subir não sou contra não sou não é contra sou totalmente contra nós assobiarmos as nossas equipas mas há uma coisa que eu sou muito mais contra que é a incompetência que se tem vivido no nosso suporte não posso deixar de olhar e de perceber que às vezes nós suportinguistas temos que estar zangados mas acredito que quando chegamos a casa e olhamos no espelho um bocado daqueles assopios também foi para nós próprios e é por isso que nós temos que ser exigentes temos que ser inteligentes temos que perceber quem nos quer bem e quem não nos quer bem quem quer servir o suporte quem quer dar a sua vida ao suporte porque é muito fácil estar na situação que eu tive até há dois anos atrás estar sentado ver opinar dizer tudo daquilo que eu acho dizer se o jogador a ou bem é que eu acho que é o suporte e outra coisa é a responsabilidade de ser um candidato que pode de facto ganhar as eleições no suporte é tal sair da zona de conforto que a maior parte dos sócios não tem o fazer e que eu fiz e esse respeito eu exijo de todos o que é um grande candidato é porque respeito os esportivistas é porque confio nos esportivistas não me considero o Cias não me considero o Salvador não me considero um homem que sabe tudo não me considero um homem que não erra considero é um líder um motivador um homem que sabe um homem que soube rodear um homem que sabe aquilo que quer fazer e um homem que tem a certeza que com vocês atuantes atuantes me vão ajudar a fazer construir o suporte que nós merecemos sozinho não o conseguirei e digo isto que pôr o meu coração aberto mas juntos ninguém os paga e não é juntos numa união de hipnotesia porque essa união já é indicada há dois anos existe chama-se está lá escrito suporte suporte em clube de Portugal eu não peço para estarmos unidos porque eu digo no dia em que nós não estivermos unidos significa que alguns de nós não somos suporte o que eu peço é confiança que tenham confiança em mim como eu tenho em vocês sabendo que vai muito depender do trabalho que eu executar e da minha equipe vai muito depender da relação que eu vou criar com vocês não só por meras palavras de campanha mas por áreas de gestão que vocês entendam que vocês percebam e que tenham como nós que é isso que nós queremos orgulho em quem nos serve exatamente como nós temos orgulho naquele para quem nós somos por dizer que o suporte é aquilo que nós amamos e passarmos o tempo todo no museu não vale a pena nós só nos amamos a nós ou então amamos um suporte que pode já nem existir o suporte mas não é algo é algo que fazemos e neste momento quando nós que sentimos que andamos em baixo que nos sentimos humilhados que nos sentimos tristes que já muitos até me dizem eu já me sinto triste eu já é habitual perdermos eu fico doente porque significa que o suporte não está doente porque o suporte mete o misto na cabeça não é algo idémico não é algo só dos museus é aquilo que nós fizemos dele no nosso dia a dia e quando nós aquilo que fazemos no nosso dia a dia é compactuar com gente de baixo com gente de mediu com gente de covarde com gente que tem medo de perder o poleiro que é isso que se passa no suporte há muita gente que tem medo de perder o poleiro no suporte em Portugal e tem medo de perder o poleiro não é com certeza porque fizeram um grande trabalho porque quem fez um grande trabalho há de ficar no suporte durante tudo mais anos tem medo de perder o poleiro aquele que se serviu do suporte e é esse que nós não vamos poduar nós vamos fazer de uma vez por todas o que eu chamo de paz do passado e o que é de paz do passado é de uma vez por todas fazer uma auditoria de gestão vamos perceber claramente como é que chegámos de 40 milhões a 430 porque é como quem como e quando porque pode ser só incompetência o que significa que o suporte deve ser o mais azarado do mundo eu pessoalmente não acredito na teoria só da incompetência mas se eu for que seja claro para todos os esportinguistas que foi isso que aconteceu e que fazemos de uma vez as pazes uns com os outros já estou farto de ouvir a pessoa que roubou a pessoa que roubou a pessoa que tem que roubou se o fez que seja bonito mas que consigamos de uma vez por todas fazer as pazes com o nosso passado e começarmos a trabalhar no nosso presente e no nosso futuro é só isso que eu pretendo não é perseguir ninguém não é caçar ninguém é verificarmos o que é o que estou a falar de histórias e estudietas no meu suporte no meu e no vosso quero um presente e um futuro livre independente e dizem logo que é para ver seu cargo independente como você que é independente como e se devemos além você não é independente independente não significa dever ou não dever independente significa não permitir ingerências na nossa casa muitos dos que estão aqui se calhar têm empréstimos à habitação ou empréstimos no carro e eu não acredito que o gerente do vosso banho chegue a vossa casa e vos diga agora vai pintar o seu quarto de cor de rosa e vai meter as leis como mudas na cozinha ninguém diz isto e isso chama-se ingerência e o suporte diz no suporte escolhem as escolhas das leis contra os escorrar uma porcaria do estado fazem esforços que só nos criam um arroz não serve para nada põem um estado que morir criam sim nos que não estão de acordo com os estatutos no suporte permite-se tudo e os suporte conquistas permitem tudo acordam mais ou menos na altura das eleições mais ou menos e depois mal acaba as eleições não importa se aconteceu algum problema ou não somos todos que eu não suporte vamos todos falar para a China vamos todos falar a uma voz então e se essa voz não gostar não falamos e se as pessoas só fizerem mal ao clube não dizemos escondermos todos não estou a perceber eu sou católico mas vamos todos à vista a rezar qualquer coisa corra bem temos que ser exigentes temos que saber o que queremos no suporte no Portugal queremos continuar a ser a maior potência disputiva nacional ou queremos continuar a ser gozados por todos queremos alguém que todos todos têm a certeza que se um dia sem o presidente ou não só executará funções no suporte do grupo do Portugal e se todas as pessoas com dúvidas se pagou se não pagou se pagou se pagou no tal se pagou no restaurante se não pagou não há uma pessoa que tenha dúvidas que este Bruno Carvalho um dia para servir só servirá o suporte do grupo do Portugal não podemos dizer isso de outros e isso que eu digo não é para atacar ninguém é a verdade é aquilo que vocês têm de pensar se é o que querem para o suporte mas se quiserem queiram mas queiram com força não dividam voto em não mandem ali metade para o outro se é isto que querem se querem um profissional de futebol votem todos todos se querem um presidente para vos servir e para colocar o suporte como se um merece e que nunca jamais em tempo algum trabalhará ou ajudar qualquer outro clube então sinceramente votem a mim eu gosto demasiado do suporte mas não andem a colocar votos ali metade para o outro metade para o outro quem ganhar tem que ganhar a sério nesta seleção é a única forma de nós podemos mudar o suporte é um presidente ganhando a sério e dizem mas houve um presidente que teve 90% não conta não tinha adversário e teve 90% que não tinha adversário e nós verificámos quando alguém colocou esse adversário no suporte o que é que nos aconteceu portanto não venham por exemplo os bacudos do outro que teve 90% e que não fez nada desta vez tem candidatos escolham acordem mexam vão buscar os gatos e os queijos forem sócios a casa vão todos votar por correspondência por sinais de fumo e ainda há um galado o que quiser mas por amor de Deus acordem e ajudem a alterar o Sporting Club Portugal viva o Sporting Club Portugal 100% disponível para qualquer pergunta queiras fazer a única coisa é só dizer o nome eu não sei se aquele microfone não funciona eu peço desculpa às pessoas porque assim é mais fácil ouvirmos todos Jaime Pereira sou sócio há 21 anos queria saber as situações sabendo que as contas do Sporting Club Portugal constantes reduções negativos constantes pacientes a aumentar consequentemente capitais próprios cada vez mais negativos queria saber se os seus parceiros são só nacionais ou se são estrangeiros também e também queria saber estando a iminência não sabemos se sim se não de o suporte não ir às competições europeias se há um plano bem 10 segundos muito obrigado fez várias perguntas em primeiro lugar como eu disse é o caso da reestruturação e a reestruturação é tudo isso será apresentado em primeiro lugar aos sócios do Sporting Club Portugal que terão que aprovar essa própria reestruturação isso é um compromisso que eu faço de que nada farei sem os sócios do Sporting serem perfeitamente informados de tudo durante esta campanha peço imensa desculpa não farei isso estou tranquilo porque é quem te direi para já o fiz e houve uma coisa que eu tive que aprender tudo que eu tive que aprender no Sporting Club Portugal primeiro que não posso ser candidato a um grupo com a minha família ao pé porque posso correr o risco durante as mesmas eleições ver a minha filha o meu pai e a minha mãe a serem ameaçados de morte durante a noite toda a segunda coisa que eu aprendi como candidato ao Sporting Club Portugal é que uma nacionalidade de repente por estupidez muito nossa passou a ser um adjetivo e mau por isso não vou referir absolutamente nada a isto levarei à Assembleia Geral e a única coisa que os sócios têm que saber é isto não há a menor problema nas questões de tesouraria do Sporting e a reestruturação envolverá tudo isso de vez em segundo lugar quero-me relembrar o seguinte sobre ainda a primeira pergunta houve uma Assembleia Geral de uma coisa que se chamava fusão a fusão era o milagre que ia resolver tudo ia com os capitais positivos ia resolver o Fair Play financeiro ia resolver tudo e o Bruno novamente sozinho foi ao máximo da Assembleia Geral onde os seus 3 minutos numa parte disse isto não acredito que os bancos aceitem isto que foi aqui apresentado aos sócios subiu-me o sócio e disse assim eu não percebo nada disto mas tenho a certeza que será um grande negócio como um dos grandes negócios que tem feito o Lino Lopes ao dia de hoje os bancos aprovaram o zero e não fizemos fusão nenhuma houve um sócio que esteve a ter um sócio que se preocupou em perceber a porcaria de proposta que estava ali porque pode-se fazer tudo na vida deve-se fazer saber aquilo que estamos a fazer e eu alertei-vos e vocês aprovaram e nada aconteceu comigo quando eu apresentar e for aprovado os portinguistas podem ter a certeza que será a solução ideal para o suporte e isso é uma promessa que vocês têm relembra-me por favor a sua segunda pergunta caso uma das hipóteses seja o suporte não ir às competições europeias se há blanco relembra-me feita diga-me uma coisa estamos aqui tanto e como uma das coisas desta campanha toda é falar a verdade aos portinguistas dizem-lhes pergunto-vos quem daqui sabe já agora por mera curiosidade o que é o fair play financeiro quem sabe qual é a regra todos os dias sou questionado por suporte em este acho que quase ninguém sabe fair play financeiro é algo já percebi que é tédio na cabeça de muitos mas que permite as perguntas mas não é sua porque a sua não tem nada a ver a pergunta permite-me as perguntas mais acutilantes em dúvidos e diz o seguinte os clubes começa na próxima época os clubes não podem ter nas duas épocas anteriores um passivo acumulado de 45 milhões corretto corretto alguém que sabe corretto alguém é a melhor que você começa no próximo ano corretto corretto o que significa que os dois anos anteriores é este e o anterior corretto o que significa que o anterior tivemos 47 milhões negativos corretto corretto o que significa que temos que ter este ano 2 milhões positivos já vos tinha dito isto esta campanha é para falar de lá ou alguém vos disse ou leram vocês se calhar que nós na última relatória de contas já vamos com quase 23 milhões mentido 47 a 23 na minha terra pensei que não nasci aqui não dá 45 o que significa que isto tem andado a mentir que o Sporting não pode jogar nas competições europeias ponto mas estamos aqui em seguida e temos todas estas dúvidas e se não formos lá temos um plano B agora temos que ter um E porque nós mesmos lá cheguemos não podemos e isto é uma das grandes mentiras que as pessoas não se dão ao tempo nem de perder dois minutos é ir ler no Google na internet o que é o Fair Play Financeiro e é isto que eu não admito no Sporting é continuarem a mentir e a mentir e a mentir o plano é somos todos é todos termos a consciência que temos um caminho a percorrer termos a vontade de o querer percorrer ou então continuamos na ilusão dos Messias e dentro de uma época temos 600 milhões e acabou acabou o Sporting do que nós devemos dovo dizemos que o que nós temos é que o que nós queríamos e somos que o que nós desejam nós temos nos que, para além de saber e viver e respirar, sabem o que é isto. Não é só trabalhar ou passar o suporte. Porque isso, trabalhar e passar o suporte, já passaram milhares. Campeões como atletas e campeões como atletas e como treinadores, infelizmente para nós, são muito boas. E é isso que nós queremos imputir. Porque também não basta só rigor. Então, se nós andarmos, como nos últimos anos, a preparar sempre o suporte para a bola que bate na trave e sair, ou deixamos de ser um clube, que é o que muitos querem, ou então, se somos um clube, temos que perceber que nós, adeptos e sócios, o que queremos é que a bola bate na trave e entre. E que alguém nos prepare para ir, para a bola bater na trave e entrar. e não andarmos há 17 anos a dizer aos sócios e aos adeptos que temos que nos preparar para o dia em que a bola bater na trave e sair. Porque para isso estamos nós preparados. Há muito tempo que nos se preparem de vez é para termos alegrias, emoções, conquistas, porque farto-se da bola que bate na trave e sair, estamos nós, e ontem voltou-nos a acontecer. Há dois anos, nas últimas eleições, o Bruno sabe melhor que eu, mas eu também tive esse conhecimento, ainda vou estar a falar com a minha liderança, a sua polícia, o Bruno ganhou as eleições há dois anos. A questão que eu quero publicar é, isto que muitos confiem e de alguns sabem quem ganhou, como vai dar a volta à questão se o Paulo está a acontecer? Um sentido, alguém faça alguma coisa nesse sentido, porque de certeza que vai acontecer até dia 23, em situação desse tipo. Não é verdade? O que é verdade é que, sobre o impacto de Hinozano, portanto, o projeto que eu tenho que dar no Bruno, que eu tenho que dar no Hinozano, que o Sobrinho não existe, portanto, que eu tenho que dar no vocês dois, tenho que confiar no primeiro das propostas. O meu receio, sincero, é que o Bruno chegar em 2022, será que o Hinozano, em 2023, perder outra vez, de uma forma um pouco limpa. Ora, agradeço a pergunta. eu estou-me a candidatar ao Sporting, não sou de uma polícia armada, o que é que eu pude fazer, enquanto sócio do Sporting, enquanto pessoa que ama e respeita este grupo, apresentar uma proposta integral do regulamento eleitoral? Apresentei, felizmente éramos poucos, mas foi aprovado, é um regulamento que nos dá muito mais garantias, certezas não temos nenhuma, nem ele chegar viva dia 23, isto não é ameaça nenhuma, não sabemos, nem nós, infelizmente, não sabemos o que é, os nossos 10 estudos seguintes, assim fiz, é o que se pode fazer num país democrático e aquilo que eu posso pedir a todos é para se deixarem de dúvidas e de que vamos decidir tudo é nos debates, porque os debates é que vão decidir tudo. Quando eu acho, quando vocês perderem 5 minutos, da vossa vida e virem claramente os programas e lerem os programas de cada um, virem as equipas de cada um, vocês não vão precisar de debates nenhum para tomarem a vossa decisão. Os debates, tenho de vos dizer, e eu este ano apenas aceitei dois, já há candidaturas que dizem que eu tenho medo de debater, tenho de vos dizer que a coisa que eu mais gosto na minha vida é de falar e debater, adoro. Mas há uma coisa que eu detesto e que senti no último, nas últimas eleições, é fazer do Sporting como si. E o Sporting necessitaria, tem no máximo de uma boa, de um bom debate. Bom debate de três, quatro horas, com todas as pessoas a poderem assistir. Mas infelizmente em Portugal não é só o futebol que tem que ser futebol liberado. E os debates tornaram-se em guerras, tornaram-se em desrespeitos e eu tenho que, infelizmente, este ano, vá-se tornar igual. Quanto às eleições, votarmos todos em força, eu acho que não há. Todos a votar e o regulamento eleitoral, não há elevador que vá a valer esta malta desta vez. Quanto aos debates, eu peço-vos é que percam tempo a ir ler o nosso programa, no site Sporting e Recuperação. Conheçam as pessoas, conheçam a lista, conheçam as outras candidaturas e tomem, de uma vez por todas, as decisões, porque está lá. A længe dos segredos por vidas. Estamos de má-las. Já percebi que fui altamente esclarecedor. Partindo, preciso que era ou liga, como chafá. Ah, há uma coisa que já me enxei comigo desde algum modo que a me depara a esta parte, que é, como a afirmação do Dr. Eduardo Rousseff, que é que o próximo presidente vai ter uma bomba atómica no espalho. A segunda parte do Espírito só vai ser 25 quando alguém tomar posse e vier na resolução. O Bruno sabe o que é só, sabe qual é essa bomba? A expressão de que eu não sou o Dr. Eduardo Rousseff, como podem imaginar, eu creio que aquilo que ele quer dizer é que realmente quem vai para o Sporting Clube de Portugal tem que ter a consciência completa, primeiro, do que é o Sporting Clube de Portugal. E o Sporting Clube de Portugal, conforme eu já vos disse, neste momento, e por culpa de todos nós, é algo que é muito bom e algo que é muito mau. O que é o Sporting Clube de Portugal? Pois tem que ter a certeza absoluta que sabe que são os corredores do Sporting Clube de Portugal. E os corredores do Sporting Clube de Portugal têm, sobretudo, coisas más, infelizmente. Pois tem que perceber o que são os interesses que estão instalados no Sporting Clube de Portugal. e que os interesses não vão desistir até dia 23 e que vão espalhar muito a partir de dia 24. Vão perder. Portanto, vão espalhar muito. Eu acho que essa é a grande bomba atómica que o Dr. Eduardo Rousseff disse. Realmente, e isto é pede que os sócios não tenham mais conhecimento, uma pessoa, para querer ser só presidente do Sporting Clube de Portugal, tem que ter muito amor por este clube, mas também muito pouca vontade de ter vida própria, porque passamos a ser, para transformar o Sporting num clube livre e num clube vencedor, o presidente do Sporting Clube de Portugal vai passar a ser um refém. Mas eu espero, com o meu trabalho, com o meu empenho, com a minha paixão, tornar-me um homem livre, dentro de um clube livre, no mais rápido tempo possível. Vão ser uns anos, mas eu conto com todos, para realmente poder, de facto, tornar o Sporting Clube livre. E eu próprio, ao final do tempo, sentido livre, porque vou ser perfeitamente trefeio de um clube cheio de interesses, cheio de mexerico, cheio de vícios, cheio de coisas que nós temos que acabar no Sporting Clube de Portugal, mas que vamos acabar, se Deus quiser. Essa é a grande compatória. Para mim, não me ensinou nada, porque eu conheço perfeitamente bem o de bom e o de mal do Sporting Clube de Portugal. Não há externa questão financeira. Todos nós temos conhecimento completo do que se passa no Sporting Clube de Portugal. Não haverá mais surpresa. após a sua visita, o senhor participa no Bola TV. Já participa no Bola TV. Sim senhor. Sempre um prazer. Estivemos juntos ontem em Boito. Tenho uma outra pergunta para lhe fazer. Sim senhor. Na entrevista que deu à Bola TV, referiu em relação ao problema das placas, quando foi perguntado acerca das placas, que as plaques não poderiam ser um braço armado, e falou isso literalmente, como têm sido nos últimos anos. Nós sabemos perfeitamente, por exemplo, que houve alguém ligado às plaques, que disse que em 99 fizemos mais, mas agora nos últimos anos realmente não fizeram absolutamente nada, a não ser calarmos um bocado. Mas têm-se transformado um bocado essas plaques realmente num braço bastante poderoso que inclusivamente tenta ou buscar a voz ou calar a voz, praticamente tudo que gira ali na porta. Como é que vai gerir essa situação, até porque nós começámos com uma plaque há 20 e tal anos, não é? E agora, ou 30 e tal, e agora já estamos com 4. O que sugere divisões. E quanto mais divisões, pior. Deixo-me-lhe responder, agradecendo a pergunta, a dizer o seguinte, nós até agora, em quase tudo o que tivemos a falar, não falamos de causas, falamos de consequências. E essas questões específicas das plaques não é uma causa, é uma consequência. É uma consequência, logo, diálogo. Que eu acredito, e que todos nós acreditamos, que os fracos gays fazem fracas as fortes gentes. E que eu acredito que os esportingistas são fortes gentes, mas que realmente os nossos fracos gays têm-nos conseguido tornar fracos. E quando é aí, é uma casa sem reino em roca, onde todas as pessoas, de todos os sectores, querem realmente falar, opinar, dizer, ter a sua preponderância. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas isso do esporting também vai mudar. Vai mudar, porque, no fundo, todos nós aqui que queremos, é alguém que tenha um pulso vivo e que seja um líder. E que consiga, de facto, começar a construir o futuro do esporting público mundial. Quando eu desia um braço armado, desia, e digo isto, à frente das pessoas, nas últimas assembleias gerais, eu fui sempre, sempre, eu e a minha família, rodeados por elementos estranhos. É uma forma, realmente, nós, no suporte, não termos a democracia, que eu acho que é absolutamente fundamental. Mas há uma coisa que eu sei. As pessoas todas, incluídas, claras, o que têm vontade é de ver um suporte a crescer, um suporte a desenvolver-se, um suporte forte, e estão todos ansiosos de ter um líder forte. A partir do dia 24, se me deram essa honra do dia 23, podem ter a certeza que devemos falar muito menos de consequências, mas muito mais do que é o suporte que nós ambicionamos para o futuro. Sê, senhor. Sê, senhor. Consigo que com um presidente, neste caso o primeiro lei, admite algum elemento da sua direcção que ir depois explorando as convicídas do Desporto, que é andar a zero comum, que é entrar-se para o nosso público? Nenhum elemento da nossa lista é comentador ou televisivo, portanto é assim o se manterão. Assim se manterão. Ora mais um módulo, mas... Eu estou a lutar contra uma garrafa, não sei se vocês pararam, mas nada bom. Não, não, não é preciso, não é preciso, estou a brincar. Não é bom, não é bom, não é bom. Podem dizer que o Presidente não tem força nos dedos. Bem, não havendo mais dúvidas quero esquecer isto por fundo do coração. Mas mesmo por fundo do coração, eu espero que no dia 23 ganhe sobretudo o suporte do Portugal. É essa a minha ambição. Não tenho nenhum fetiche, nada. Aquilo que eu gostava é poder ter a honra de uma vez por todas de vos provar que aquilo que sou é um de vocês e aquilo que sou é alguém que sente na sua coração e na sua alma a capacidade para voltar para o suporte do Portugal. Mas sobretudo que vence o suporte do Portugal. E que sobretudo vocês, suporte doistas, pelo menos uma coisa que não permitam mais. É que digam camulhas e difamações que é um de vós. Porque eu sou um de vocês. E é isso que os assusta. Quando dizem mal comigo, estou a dizer mal de vocês. E é isso que eu quero que acabe no suporte. Porque nós somos o suporte do Portugal. Sempre seremos o suporte do Portugal. Viva o suporte! Aplausos 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 Aplausos